Olha quem está aqui, Jameli, ex-jogador de São Paulo Fumaça. Faz uma pergunta para ele, vai. Jameli, é o seguinte, quanto tempo você passou no São Paulo? No São Paulo eu fiquei muito tempo, porque foi a minha base toda, né? Então, fiquei mais de oito anos lá, quase nove anos no São Paulo. Então, que legal. Hoje aqui, é o que significa hoje que nós estamos aqui participando aqui do evento aqui sobre o câncer, né? Jogando sobre o câncer, né? E você está participando aqui, né? Então, eu fico muito feliz de você estar aqui dando o melhor, eu também estou dando o meu melhor para as pessoas que estão precisando. É, né? É sempre um prazer estar trabalhando e ajudando o pessoal, até por causa de uma causa tão nobre, né? Que é a luta contra uma doença que faz tanta vítima, que tem tanta gente passando por essa dificuldade. Então, é sempre bom dar uma força, dar uma mão, botar um tijolinho aí nessa construção para ajudar esse pessoal. Mas que essa campanha não para, porque todo dia morre gente com essa doença no Brasil, né? É, a gente está cada dia mais próximo aí da cura, né? E de tratamentos e tudo. Mas, falta muita coisa ainda, né? Então, acho que todo mundo tem um familiar ou um amigo que já passou por isso, que já até faleceu por causa do câncer. Então, é sempre bom a gente que está aqui, que pode ajudar, sempre fazer essa união aí para tentar melhorar isso e dar mais condição para essas pessoas. Então, todos nós queremos te agradecer, jogando contra o câncer e jogador de São Paulo. Muito obrigado, tá? Beleza, um abraço a vocês aí. Obrigado.